Como o senhor disse nos blocos anteriores, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova ainda é muito atual. Nos 80 anos do Manifesto, quando houve um evento no plenário da LERJ, a gente propôs uma carta, uma carta compromisso com a educação, já trazendo elementos, por exemplo, da ponte com a educação profissional e o que precisava acontecer nesse cenário. Dez anos depois dessa carta compromisso, 90 anos depois do Manifesto, na sua opinião, o que a gente precisa mergulhar ou focar, se é possível isso? O senhor fala muito de educação empreendedora como um dos pontos de atenção da Associação Brasileira de Educação. Como é que a gente consegue levar isso para a escola e mostrar também a possibilidade de novas oportunidades que se abriram aí nesse novo mundo que está se desenhando no pós-pandemia? Bom, em 2012, nós fizemos uma reunião patrocinada pelo Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio de Janeiro, lá na LERJ, com a presença de inúmeros representantes do Fórum, do setor produtivo, do setor universitário, do setor político, do setor educacional. E esse documento tinha algumas diretrizes gerais a serem seguidas, que foram até aplicadas pelo governo do Estado e pelos municípios em alguns momentos, mas não foram pelo Brasil inteiro. Em outras regiões do Brasil, os resultados não chegaram com a mesma velocidade. Mas nós tivemos duas variáveis importantes, três variáveis importantes nesse processo. Uma maior atenção aos planos nacionais de educação, que continuam não sendo cumpridos. Uma maior atenção ao estabelecimento de uma base curricular comum, comum curricular nacional, e uma base nacional comum curricular, que foi objeto de uma deliberação do Conselho Nacional de Educação. e uma maior atenção à formação do ensino médio, uma nova estrutura que envolve percursos diferenciados, que vão desde as ciências da natureza até as artes e humanidades e passam pela formação técnica e profissional. Isso foram avanços significativos, mas foram avanços que ainda estão no papel. É preciso que eles sejam transformados em realidades, a serem realidades no ambiente dos estados, dos municípios, das escolas, dos professores e das famílias. Isso é absolutamente fundamental nesse processo. E realmente, eu diria que nós demos passos largos à frente, mas que estamos ainda muito longe daquilo que precisamos, que é atingir a todo o contingente de escolas no Brasil, e as famílias, as crianças, aos jovens, aos adultos, como esses aspectos foram já mencionados. É preciso que nós consigamos introduzir nesse processo novos mecanismos de formação de professores. É preciso que a educação empreendedora, por exemplo, que é uma educação em que você trabalha para empreender, para gerar novas iniciativas, para fazer com que a micro e a pequena empresa sejam parte do processo de formação dos profissionais, dos jovens, das crianças, seja atingida no Brasil como um todo. Então, eu acho que esses são pontos que são considerados determinantes para o desenvolvimento da educação no Brasil. Sem educação, não adianta nós termos uma economia forte, porque, aliás, ela só será forte se nós tivermos uma boa educação. Não adianta nós pensarmos em profissionais bem empregados, que também isso só ocorrerá se nós tivermos esses profissionais bem qualificados pela escola, pela educação fundamental, pela ensino médio e pela educação superior. O senhor citou uma quantidade grande de instituições presentes na comemoração dos 80 anos. Qual a importância dessa articulação entre as instituições para a definição dessa prioridade? Quer dizer, para marcar a prioridade sobre a educação para que a gente possa ter o desenvolvimento não só no Estado, mas no país? Bom, a importância dessas associações e organizações de todos os setores é fundamental e é muito difícil fazer esse tipo de reunião. Reunir essas pessoas é muito difícil. Aqui no Rio de Janeiro nós temos um ponto alto, que é o Fórum de Estratégia de Desenvolvimento Regional, porque ele realmente faz essa articulação entre setor produtivo, academia, setor político e sociedade como um todo. Então, o Fórum conseguiu desenvolver mecanismos de articulação que foram extremamente eficientes ao longo dos últimos anos. Eles conseguiram produzir mecanismos de associação entre esses vários segmentos para que a educação conseguisse se desenvolver. Então, sem o Fórum, isso dificilmente seria atingido. Eu tenho, aliás, uns 90 anos, uns 80 anos, os 90 só darão resultados positivos se nós tivermos a continuidade do Fórum. E os 80 só deram esses resultados porque o Fórum atuou fortemente com suas câmaras setoriais. Essas câmaras setoriais foram importantíssimas nesse processo. Antes de ressaltar e registrar isso aqui no programa, a gente não tinha, na formação, em 2003, do Fórum de Desenvolvimento Estratégico, na aprovação do projeto de resolução, uma câmara voltada para a educação. E, a partir desses debates do ingresso da Associação Brasileira de Educação no Fórum de Desenvolvimento, foi criada uma câmara, uma câmara setorial de formação profissional e educação continuada, justamente para poder mobilizar as instituições e chamar também o papel do Poder Legislativo e das instituições que atuam na área da educação. A gente fala das federações, do Sistema S, das universidades, enfim, para essa questão, de como é que a gente pode colocar a educação no centro dos debates e também das ações de desenvolvimento do Estado. Queria que o senhor falasse um pouquinho, para a gente já estar caminhando aqui para a finalização do nosso programa, sobre o papel do Legislativo, desse diálogo permanente estabelecido com o Poder Legislativo. O que o Legislativo pode fazer também para que esse tema não saia de pauta? Bom, o Legislativo pode fazer muitas coisas, porque ao lado das estratégias, das diretrizes nacionais que são estabelecidas no Conselho Nacional de Educação, existem diretrizes estaduais que são estabelecidas no ambiente de cada órgão da federação. E o Legislativo pode atuar em relação a isso. Para isso, a Assembleia Legislativa tem a Comissão de Educação, que tem a Comissão de Ciência e Tecnologia, que são decisivas para que sejam estabelecidas novos critérios e novas políticas que atendam às escolas das Secretarias Estatuais e Estadual de Educação, ao ensino técnico, inclusive aqui no Estado do Rio de Janeiro e em alguns outros estados, nós temos organizações destinadas ao ensino técnico, como a FAITEC, aqui no Rio de Janeiro, e também a questão da formação do professor de um Estado e da valorização do professor, com o estabelecimento de políticas de tempo integral, políticas de educação continuada para os professores, políticas salariais, tudo isso depende de um papel mais efetivo da Assembleia Legislativa. Nós estamos vivendo uma fase de mudança da legislatura agora e, evidentemente, que isso tudo será abordado na próxima legislatura, quando vierem à tona questões ligadas à necessidade do desenvolvimento desses aspectos a que eu vou referir. Há também questões fundamentais que são orçamentárias. É preciso que sejam alocados recursos financeiros, por exemplo, para bibliotecas, para melhoria dos meios de comunicação e de informação, pela internet nas escolas, pela utilização de plataformas educacionais, ponto crítico e importantíssimo para a melhoria da qualidade da educação e que vão depender essencialmente de uma ação mais efetiva da Assembleia Legislativa. Professor Paulo, muito obrigada por ter participado do nosso programa, ter aberto um espacinho aí na nossa agenda para poder reforçar também aqui, às 10 horas da noite, no nosso Rio de Foco, a importância de resgatar esses documentos, mantê-los vivos como um caminho para a gente poder avaliar o que já se avançou e o que a gente ainda tem de desafios pela frente. Eu é que agradeço, muito obrigado. Eu acho o trabalho do fórum extremamente importante e o programa Rio em Foco é a concretização das estratégias e políticas que são estabelecidas e discutidas no nosso fórum de estratégias. Muito obrigado. Para você que assistiu a gente até agora, é só lembrar que esse programa também está disponível em formato de podcast. Então é só procurar na sua plataforma de áudio predileta pelo podcast Quero Te Utilizar o Meu Estado. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.